Nos próximos dias, a Binance vai listar uma nova cripto que pode alcançar uma alta valorização e tem uma forma de você conseguir algumas dessas criptomoedas totalmente de graça que é participando do Lautipo na plataforma, porém isso é por tempo limitado e vai até o dia 29. Eu já estou participando e quero te explicar os detalhes a partir de agora, então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Temos disponível um novo Lautipo na plataforma Binance que vai distribuir nos próximos dias criptomoedas portal para quem travar tanto BNB como também FDUSD aqui nessa Lautipo. Recentemente tivemos a listagem de uma outra criptomoeda que se chama Pixel e quem participou desse último Lautipo com 5 BNB conseguiu ter um retorno aproximado de R$ 289,51 fazendo algo em torno de 3,6% em 10 dias. Nada mal, né gente? E quando você recebe essas criptomoedas, você pode vender naquela hora, sacar o dinheiro ou então você pode guardar esperando uma valorização ainda maior. Antes de explicar como você faz para participar, eu preciso passar algumas informações sobre essa criptomoeda que se chama Portal e por que tem tanta gente aguardando essa listagem. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, então preste atenção nas informações e tome sua própria decisão. A criptomoeda Portal é um projeto revolucionário que vai resolver um grande problema que temos hoje no mundo dos jogos em blockchain, ou seja, hoje em dia você não consegue usar o mesmo dinheiro entre jogos aí que estejam em redes diferentes, ou seja, em blockchains diferentes. Vamos supor, você quer jogar algo que esteja de repente aí na blockchain da Binance Smart Chain, porém você também quer jogar algo que esteja lá na rede da Polygon. Então o que você precisa fazer? Com o seu dinheiro, você precisa ficar fazendo troca, envia para uma blockchain, envia para outra e com isso você acaba gastando mais, você vai gastar mais taxas. Porém agora com a cripto Portal as coisas vão ser diferentes, porque esse projeto se define como Universal Game Coin, ou seja, com o mesmo dinheiro você vai conseguir jogar em blockchains diferentes. Tem tudo para ter uma grande adoção, é por isso que esse projeto está tão hypado e tem muita gente participando aqui do Launchpool da Binance para ter a chance de ganhar essa criptomoeda. Lembrando também que esse mercado de jogos é um dos mercados que mais cresce no mundo anualmente e já tem muita gente descobrindo esse universo dos jogos em blockchain, ou seja, está cada vez mais ficando popular e tendo uma adoção maior. Outra coisa que eu descobri, gente, é que esse token provavelmente vai ser negociado a partir de 2 dólares, porque nós temos aqui ofertas de pessoas que compraram na pré-venda e aqui já tem gente vendendo por 2 dólares e 9, 2 dólares daí por diante, tá? São pessoas que compraram na pré-venda e a partir dessa listagem na Binance é provável que comece a ser vendido aí acima de 2 dólares. De volta aqui no site, com essa criptomoeda você vai poder usar dentro dos jogos para comprar itens e também vender itens, é uma criptomoeda de governança, vai poder fazer stake, ou seja, travar as criptomoedas que você tem para ela gerar ainda mais e daí você vai coletando aí ainda mais esses juros, vai poder fazer compras exclusivas, é um token aqui de utilidade, enfim. Só presta atenção porque é uma criptomoeda que tem utilidade e quando um projeto ou uma criptomoeda tem utilidade, pode apostar que é aqui onde o dinheiro mora. Sem falar que já foram confirmados mais de 200 jogos para serem integrados aqui na plataforma. E para ter a chance de receber essas criptomoedas de graça, o primeiro passo é criar sua conta na Binance. Eu vou deixar o link disponível na descrição do vídeo e também fixado aí no primeiro comentário. Aproveita que usando aqui o link do canal, você recebe 100 dólares para gastar com taxas de negociação. Depois que você fizer a criação da sua conta, se você já tiver criado, tudo bem, é só seguir aqui o passo a passo. Se for a sua primeira vez, é necessário fazer o envio de documentos, ou seja, aquele processo de KYC, porque assim a sua conta vai ficar segura e você vai poder participar aqui do Launchpool. Então o que acontece? Aqui na Binance você pode depositar a partir de R$10,00 via Pix, Porém, para participar do Launchpool, você precisa deixar pelo menos 0,1 BNB. E nesse momento, esse valor aqui de BNB está dando aproximadamente R$37,58. Vamos arredondar para R$38. Então seria aqui para você depositar na faixa de R$190,00 na sua conta Binance para fazer essa compra de BNB. Lembrando, gente, que aqui estamos falando do mínimo. Então se você quiser depositar bem mais do que 0,1, você fica totalmente liberado, tá? Por exemplo, eu estou participando com quase 5 BNBs. Quanto maior for o valor que você colocar, maior também será a sua recompensa em criptomoeda portal. E uma dica para você que vai fazer pelo celular é que a Binance tem um aplicativo, mas geralmente quando você instala, fica aqui na versão Little, ou seja, uma versão mais leve com menos recursos. Então eu recomendo que você passe da versão Little para a versão Pro. Para fazer isso é bem simples, basta você clicar aqui onde tem em cima o símbolo da Binance, vai abrir aqui essa outra tela e veja que tem, ó, Binance Pro. Daí você vai clicar nessa opção e vai fazer automaticamente essa mudança. Agora o próximo passo é a gente depositar o real para comprar a BNB que vai ficar travada. Para fazer isso, você clica onde tem carteira, agora vê onde tem depósito, e aqui nessa barrinha de busca você vai digitar BRL. Então tá aqui, ó, real. Você clica, aqui você deixa marcada a opção Pix, clica em continuar. Agora digita o valor que você vai depositar. Isso daqui vai de acordo com quanto é que você deseja participar do Launchpool. A gente viu que para comprar agora 0,1 BNB é necessário aproximadamente R$190. Dá uma conferida antes quanto é que você vai precisar, tá? Vamos supor que agora eu vou depositar R$200. Então eu digito, clica aqui em continuar, e ele vai gerar aqui um código Pix para pagar aí na sua conta bancária. Depois que esse valor chegar aqui na sua conta, tá aqui os meus R$200, a gente vai comprar BNB. Então você clica onde tem a opção de trading, e aqui em cima onde fica esse símbolo da moeda, você vai clicar e vai pesquisar por BNB barra BRL. Olha só, BNB barra BRL. Com isso você não precisa converter aqui o real para dólar. A gente marca essa opção aqui de spot, tá gente? Presta atenção, deixa aqui em cima onde eu passo na bolinha a opção de spot, e aqui onde tem ordem, você vai deixar ordem a mercado. Marca aqui a opção de ordem a mercado. Agora você vai marcar onde tem comprar, e vai selecionar essa opção toda para comprar BNB. Então confirma aqui onde tem comprar BNB. Pronto, você já comprou BNB, e agora vamos travar esse valor na Lautipool. Clica aqui onde tem início, clica aqui onde tem o símbolo da Binds aqui no topo, clica aqui onde tem mais serviços, rola a tela aqui para baixo, e vem nessa opção de earn, clica sobre Lautepad. Se você fizer pelo computador, você vem na parte de mais, e clica onde tem Lautepad e Lautepool. Pelo computador é mais fácil de achar, estou fazendo aqui pelo celular, porque geralmente é o que a galera costuma ter mais dúvida. E chegando aqui nessa tela, o processo é bem simples, vai ter duas opções, ou você pode deixar travado FDUSD, fazer aqui o stake, ou então deixar BNB. Vocês viram que eu comprei BNB, e eu já tenho aqui BNB que está rendendo. Tem um prazo aqui, gente, que esse farm, ele vai acabar em 7 dias. Na verdade é o prazo dele de 7 dias. Agora restam aproximadamente 4 dias, e quando esse vídeo for ao ar também, vai ser aproximadamente em 4 dias. Qual a diferença de colocar nessa primeira pool, ou então colocar nessa segunda? O que acontece, gente, é que essa primeira, ela é um stablecoin. Ou seja, se você comprar 50 dólares dela, e colocar aqui, não vai ter oscilação. Você depois vai poder tirar os mesmos 50 dólares. Se você colocar aqui em BNB, ela é uma criptomoeda que vai sofrer com a volatilidade do mercado. Então possa ser que quando você for retirar, tenha sofrido a volatilidade para baixo ou para cima. Desvalorizar um pouquinho ou valorizar. Mas eu resolvi entrar aqui nessa pool de BNB, porque a porcentagem de distribuição aqui das criptomoedas portal vai ser maior para essa pool de BNB, tá bom? Então só compensa você entrar aqui nessa primeira, se realmente você for aquela pessoa que não quer perder nem 5 dólares, não quer perder absolutamente nada. Quer ficar seguro, porque quando é stablecoin é pareada ao dólar, então não tem flutuação, nem sobe e nem desce. Vai poder tirar o mesmo valor. Clicando aqui na opção que você vai querer, eu vou clicar mais uma vez em BNB, clica onde tem stake, e aqui você vai colocar o valor que tem. Vou colocar o máximo, 0.1 BNB, e clicar aqui sobre stake para confirmar. E pronto, agora eu já tenho 5 BNB que vai ficar travado até o final da lote pool, e no seu caso vai aparecer o valor que você também colocou. Quando o lote pool acabar, a quantidade de criptomoedas portal que você ganhou será enviado automaticamente aqui para essa carteira, onde tem a parte carteira spot. O valor que você travou também em BNB, ou naquela stablecoin, não sei qual vai ser a sua opção, esse valor também volta para a sua carteira, e você pode vender para sacar novamente esse dinheiro para a sua conta bancária, se for do seu interesse. Lembrando que o link eu vou deixar disponível tanto na descrição do vídeo, como também fixado no primeiro comentário. Usando aqui o link do canal, você vai garantir um bônus de 100 dólares para usar em taxas aí de transação dentro da plataforma. Caso seja do seu interesse, se você gostou, não deixe também de participar aqui do lote pool para ganhar criptomoedas portal. Se ficou com dúvida, deixe aí nos comentários e eu espero vocês na próxima dica.